Você tá vim de comprar algumas coins pro seu T? Mas tem medo aí de não ser seguro? Não se preocupe, o Moindica é essa loja que tá aqui embaixo 100% segura com entrega rápida. E ainda se você usar esse cupom que tá aqui embaixo, você ganha desconto. O Moindica, vai por mim, clica lá e confere. Opa, molecada, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui do nosso Motocarreira Exatamente. Galera, atingimos a meta e mais uma vez eu solto pra vocês. Se a gente chegar a 3.000 euros daqui, amanhã tem mais um. Então já clique na mãozinha, já dê seu like. Clicou? Você clicou? Então bora lá, vamos jogar a grande final aqui contra a Holanda pela Euro. Precisamos vencer, galera, vamos lá. Só mostrando aqui que o Van Persie é o grande artilheiro da competição com 5 gols. O Cristiano Ronaldo vem ali em sexto com 3. Nosso time vai jogar daquele jeito padrão que vocês já conhecem, então bora. E olha lá, galera, a Holanda conseguiu passar ali 1x0 em cima da Inglaterra. No mesmo resultado que a gente conseguiu em cima da Espanha. Tá aí a taça da Euro, precisamos vencer, só que é contra esse timaço da Holanda. Mas o que custa tentar, né? Vamos pra cima. E olha só a Holanda aqui como que vem jogando, galera. Van Persie, Runtelar no ataque, Snyder. E olha lá, e a match é o nosso lateral. Caramba, o cara fez sucesso no Newcastle e é titular na seleção holandesa. Agora eu senti orgulho de mim mesmo, galera. Vamos lá, então. Juizão, já coloca a bola ali no centro de campo. Vai rolar, precisamos vencer. Bora. Bela bola, já tá na cara do gol. Tentou pra Van Persie. A deixadinha. Gol da Holanda. Runtelar é o nome dele. Olha o que eles fizeram. O cruzamento veio. Van Persie poderia ter matado, mas foi bondoso. Deu toque pra Runtelar que pegou de primeira. Matando o Rui Patricio. 1x0. Agora vem. Tentou. Pra Dani. Que bolão. Ele tem que ganhar. Conseguiu botar na frente. Dani. Tá na cara do gol. Bateu. A bola vai pra fora. Olha lá, galera. Como que essa bola não entrou. Ela fez a curva mais do que deveria. E passou ali ao lado da trave. Tentou. Olha que bolão. Tá na cara do gol. Tentou concluir. A bola passa muito perto e não entra. O Crescino Ronaldo. A bola é pra Montinho. Tá na cara do gol. Montinho. Pegou ali sem força. Olha lá que bela bola. Vem com o Aresma puxando toda a defesa do time adversário. Que pé torto. Vem de papo na primeira etapa. Por enquanto 1x0. A Holanda só fez uma coisa. Só aquele gol. E mais nada. Vem puxando ali a Holanda. Pode fazer outro gol relâmpago. A bola veio. Olha lá. Ganhou. Bateu pra fora ali o Van Persie. Van Van não acredita. Olha isso, galera. Ele cabeceia muito bem. Por sorte em nossa. Mas ela foi pra fora dessa vez. O Cristiano Ronaldo vem puxando. Vem tentando abusar ali. Já puxou de novo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Ele segura. Faz a finta no primeiro. De novo. Olha ele. Conseguiu passar. Tá na cara do gol. Enfiou. Gol. De Portugal. Que canhão do Cristiano Ronaldo lá na gaveta. Jogou demais agora o craque do Real Madrid. Olha isso. Ele fez a finta e mandou aquele canudão. Aquela porrada. O goleirão até tentou. Mas foi muito forte. De novo. Vem puxando. Vai deixar espaço. É sério isso? Tá aí. Ele arrisca. Bateu. Só que dessa vez pegou muito embaixo. Ela sobe demais. Olha só o time holandês. Tá na cara do gol. Pode tentar bater. Na trave aos 90 minutos. Segura. Atira daí. De papo. A gente consegue o empate. E vamos para mais uma prorrogação. O jogo tá bem igual. Só que eles estão ganhando na posse de bola. Sobrou. Olha a Holanda. Tá na cara do gol. Saiu. Rui Patricio. A bola sobra. Conseguiu ganhar. Olha lá. Saiu nas costas da defesa. Cristiano Ronaldo tá na cara do gol. Na trave. Poderia ter carregado um pouco mais a bola. Infelizmente ela não entra. Vem de papo. O goleiro do zagueiro do zagueiro. O que que eles fizeram, mano? Jogadores holandeses já vão subindo ali o pódio. Vão erguer a taça. Que era para ser nossa. E olha lá. E a Holanda é campeã da Euro 2016. Se eu não estou enganado. Na minha opinião, eles não mereciam mais de qualquer modo. Parabéns. Caramba, eles definiram 11 milhões e 500 pelo Kelvin. Você tá louco. Já o lateral aqui que a gente tá tentando comprar também não aceitou. Vamos mandar então 15 e 500 mais o Danilo. Bahia também não aceitou aqui o valor que a gente deu pelo Boteng. Vamos tentar então 40 milhões mais marquinhos. Eu não lembro quanto eu paguei no Talisca, galera. E quanto eu vendi ele. Eu acho que foi alguma coisa entre 14 e milhões, né? Vamos mandar aqui então 10 para ver o que eles falam. Já aqui o Tchau se aceitou pelo carry o 15 milhões mais ali aquele nosso zagueiro reserva. Eu acho que não vale a pena, galera. É muito dinheiro para um jogador tão velho. Galera, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou simular até essa data de dia 31. Vamos dar uma adiantada aqui para o episódio não ficar tão chato. Porque é muito tempo aí para fazer contratação. E eu quero terminar nesse episódio já tudo que eu tenho que fazer. Então vamos lá, galera. Vamos simular aqui e depois a gente vê quem sai e quem fica. Bora! Olha só, de tão forte que o nosso elenco está, a gente ganhou aqui simulando do Everton, do Fulham e também aqui do Swan City por 3x1. Olha só, nosso elenco está bem bacana para vocês verem como a gente conseguiu deixar o Newcastle grande. Mas nós temos que cumprir esse objetivo. Ganhar a Recopa, galera. Que se eu não me engano se chama Supercopa Europeia. A gente recebeu aqui uma proposta do QPR de 5 milhões e 500 pelo Yamate. Mas ele não vale só isso, galera. Eu acho que ele vale ali uns 8 milhões. Então vamos mandar uma contra-proposta de 12 e esperar eles aumentarem um pouco. Vamos lá então para o próximo jogo, galera. Precisamos vencer aqui a Copa Europeia contra a Roma. Vamos lá então, galera. Esse pode ser o último jogo aqui a gente jogando com o Newcastle. Vamos tentar dar mais esse título para o clube. Tá ali, Bacali, Lacazette e Cabela. O nosso grande time. Tá todo titular. Então vamos. E olha que bacana esse caneco, galera. É diferente. Ele é transparente. Muito diferente do outro aí que a gente recebeu lá da Champions. Mas tá aí a torcida fazendo aquele mosaico muito bonito. Agradeço a todos que compareceram nesse que pode ser o último jogo pelo nosso poderoso Newcastle. Tá aí o jogador do time italiano. Vamos tentar bater eles. E a Roma vem jogando desse jeito aí, galera. Olha o De Rossi, de Arvinho. O time deles não está tão fraco. Olha aí o nosso craque lá de 2012, 2013. Caramba, jogava demais, cara, no nosso clube. Cabela, o discípulo desse jogador aí. Quem viu aquela minha série no Vila Real vai entender do que eu estou falando. Jogava muito. Mas vamos lá. Juizão já vai colocar a bola ali no centro. Tá rolando, galera. Vamos lá. Vamos tentar ganhar a Supercopa. Olha o time da Roma. Vem trabalhando muito bem a bola. Tá na cara do gol. Consegue salvar muito bem nosso goleirão. Que bola para a Tioté. Já tá na cara do gol. Olha o Tioté. Segurou. Tentou o passe. Cabela bateu. O colocado. E defesaça do goleiro da Roma. Olha lá. Espalmou. É escanteio. O Lacazette domina. Vem para dentro. Olha lá. Que toque de calcanhar. Tá Tioté na cara do gol. Bateu. Gol. Do Newcastle. Que hotel. O nome dele. Que bela bola ali de calcanhar. Olha isso. Na categoria, galera. Na categoria. Tioté também não decepcionou. Matou ali. Concluindo. Colocadinho. Que beleza. Esse é o Newcastle que eu conheço. Vem de papo na primeira etapa. Por enquanto. O time italiano só vem tocando a bola. Segurando. Jogando atrás. Vem ali Roma. O golão é lá embaixo. Leno salva a gente. Não tinha ninguém marcando. Tava sozinho. E quase eles deixam tudo igual. Tentou para Bacari. A bola vem muito boa ali. Ele conseguiu botar na frente. Olha o Bacari na cara do gol. Pode fazer mais um. O zagueiro consegue tirar na hora H. Conseguiu. Para Laka. Laka domina. Tentou lá em cima. Que bola para Pogba. Está na cara do gol. Pogba. Um gol. O do Newcastle. É de Pogba. 2 a 0 em cima na Roma. Olha só. Que passe ali do Lacazette. Pogba chega chutando. A bola bate no zagueirão e entra. Mesmo assim é com o do Newcastle. 2 a 0. E somos campeões aí. Da Supercopa Europeia. Indy. Papo. A gente é campeão. Está aí os jogadores comemorando. Mais um título para o poderoso Newcastle. 2 a 0 em cima da Roma. Pogba e Teoté. Jarvinho não acredita. Está aí no chão. Coitado. A torcida faz festa. Jogadores também. E vamos para aquela cena que vocês tanto viram aqui. Olha lá. Bacari está ali. Já subiu no pódio. Pogba está ali atrás também. Vem Santon aí. Cumprimentando. Depois o Cabela. Olha só, galera. Esse momento é o melhor para um treinador. Está lá. Lá vem. Cabela ergueu. Mais uma taça. Newcastle mais uma vez é campeão de alguma competição aqui. A torcida está pulando. Está caindo aqueles papelzinhos. Bonito, né, galera? Bonito. Olha aí o craque fazendo festa com todos os outros jogadores. Todo mundo muito feliz com mais essa conquista. Com mais esse título. Nós ganhamos aqui 2 milhões por ter vencido a Copa da Europa. Já no Champions aqui, galera, os grupos já foram definidos. Então está aqui. Dortmund, Valencia, Inter no grupo A. Bayern, Zenit e Sport no grupo B. Já no C temos Paris Saint-Germain, Atlético Bilbao, Fernandes e Basel. Já no D temos Real Madrid e Manchester. E os outros dois times ali que é difícil pronunciar. Já no E, Chelsea e Roma, Hoefsburg e Ajax. E o Newcastle está aqui no F junto com o Chalfeiro 4, Lille e o Underlet. No G temos Barcelona, Manchester City, Saint-Étienne e Kobagnac. E fechando o último grupo, Juventus, Galatasaray, Porto e Moscou. Vou enviar então aqui para o Gudogan, 26 milhões mais o Tioté. Já para o nosso garoto Drexler, galera, eu vou fazer uma parada bem ousada. E no Zay, ele não está jogando muito bem, então vou fazer uma troca. 8 milhões mais o nosso garoto belga. De qualquer modo, vamos lá simular essa partida aqui pela Capital One. Eu acho que dá para a gente vencer bem fácil. E a gente empata em 2x2 e vencemos no pênalti 4x3. Que beleza. Já a Roma aqui quer comprar o Leno, galera. Só que eu não vou vender, galera. Leno é muito bom e muito novo. E não tem outro goleiro tão barato e tão bom quanto ele para a gente comprar. O Borussia não aceitou, então vão mandar 31 milhões mais o Tioté. Para o Paulinho, a mesma coisa. 26 e o Tioté também. Muita gente me falou desse jogador aqui, o Junior Malanda. O Malandá, eu não sei como se pronuncia, mas ele é volante. 22 anos aí do Bayern, vamos tentar comprar ele. Ele chegou recentemente por 14 milhões, então vamos mandar aqui o Tioté mais 10 milhões. Temos outro brasileiro volante também, o Luiz Gustavo. Vamos perguntar também. Galera, o Borussia não aceitou. Caramba, vou tentar então mandar 35 milhões. E o Spurs já mandou aqui que eles não querem mais nada. Caramba, a gente só mandou duas, três vezes, nem foi tanto assim. Já o Bayern de Munique se pronunciou sobre o Junior aqui. Falou que ele acabou de chegar, então não querem vender. E o Wolfsburg falou que o valor não agradou, então vamos mandar aqui 13 milhões mais o Tioté. Ninguém aceitou, galera. Olha isso. O máximo que eu posso fazer é 38 milhões mais o Tioté. É só isso. E olha que bacana, o Schalke aceitou ali 8 milhões mais o Yanuzay. Então já vamos assinar aqui, tudo certinho, vamos lá. E o Borussia aceitou, galera. Então fica 38 milhões mais o Tioté, só que não vamos ter dinheiro para comprar aqui o Drexler. E agora? Última proposta para o Luiz Gustavo é 17 milhões, cara. Não posso mandar mais que isso. E olha lá, galera. Vamos assinar aqui então com o Drexler. Vai sobrar 35 milhões. O que será que dá para a gente fazer com isso? Já o Wolfsburg também aceitou, então agora eu não sei. O que eu faço? Última proposta para esse lateral aqui do Milan é 16 milhões e 300 mais o Danilo. Não tem como aumentar, galera. E olha lá, o Gundogan não aceitou aqui, galera. Vamos mandar então 190 milhões, duração de 3 anos, 5%. Já o Luiz Gustavo aceitou, então vamos esperar por enquanto e depois a gente vê. E o Gundogan falou aqui que quer cumprir o contrato até o final com o Dortmund e não quer sair. Vai ser meio difícil forçar ele fazer isso. Já o Milan falou que está fechado, não tem mais o que fazer, não tem como correr atrás. Então tá bom, né? Vamos fazer o quê? Vamos lá, o tempo está acabando. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Olha só, galera. O Gundogan aceitou, mas falta 2 milhões. Velho, que azar. Vamos liberar o contrato desse goleiro de 25 anos. Vamos ver se isso dá uma renda extra. Com o Obertran, a mesma coisa. Caramba, galera, eu consegui me apertar aqui nas contas e deu. Vamos contratar o Gundogan por 38 milhões mais o Tioté. Mano, eu sou um cara das finanças. Consegui liberar contrato, sobrou dinheiro e vamos contratar. O valor dele é 50 milhões e a gente vai pagar ali 38 mais o Tioté, que vale um 7. Então tá valendo. Pode vir, Gundogan. Agora o nosso time tá muito forte. E por enquanto o time tá assim, galera. Vamos tentar fazer o Newcastle 4.0 para ver o que dá para a gente fazer. E cá está, galera. Esse é o novo Newcastle. Não sei se assim vai ficar bom, mas vamos testar. Se você tem alguma formação em mente, deixa aí nos comentários e eu vou ver o que eu consigo fazer. Galera, tem dessa forma aqui também mais aberta, mas eu vou tentar assim por enquanto. Vamos aqui então encerrar a janela de transferência. A gente conseguiu fazer muita coisa em só um dia, né, galera? E olha, o Diego Costa foi para o Real Madrid. 89 milhões. Mas é isso aí. Antes da gente estrear aqui pelo Newcastle, vamos fazer os jogos aqui da eliminatória para a Copa do Mundo. Isso mesmo, cara. Olha aí. Eliminatória, as FIFA, World Cup. Precisamos vencer aqui a Escócia, então vou simular essa primeira partida. Nossa seleção é muito melhor, né? Vamos lá, Portugal. Não me decepcione agora. E a gente ganha 2x1. Olha que beleza. Já ficamos ali em segundo colocado, só perdendo para a Holanda, provavelmente em saldo de gol. A próxima partida aqui é contra a Romênia. Então, novamente simulando, galera. Vamos lá. E a gente vence 4x1. Dois gols do Dani, um de Ronaldo e um de Moutinho. E olha o Firmino voltando para o nosso clube depois de seis meses, cara. Finalmente. Vamos colocar um hashtag bem-vindo, porque ele quase não jogou, galera. Infelizmente, ele vai ter que ser reserva. Não tem outra posição para ele aqui no clube. Mas então é isso aí, galera. Vou ter que encerrar o episódio por aqui. Não, eu queria ver como é o Newcastle 4.0. Galera, só amanhã mesmo. Por que tão curto? Porque eu estou fazendo um especial de uma hora aí de modo carreira. Isso, cara. Eu prometi lá nas redes sociais, se a gente chegasse a 20 mil no grande episódio da final da Champions, eu ia fazer um episódio bem grande. Então, eu estou trabalhando nisso, galera. Não sei quando vai sair, mas em breve episódio gigantesco aí do modo carreira para comemorar 20 mil likes naquele episódio. Então, é isso, galera. Amanhã a gente se vê aqui no jogo contra o Manchester United. Vamos ver como está nosso link. Vou mostrar de novo. Eu gostei demais, galera. Olha isso, rapaziada. Abacali, Lacazette. Temos aqui também o Cabela, Drexler, Gudogan, Pogba, Marquinhos, Danilo. O Danilo que eu queria trocar, mas não consegui pegar o jogador lá do Milan. De qualquer modo, galera, muito bom. Mas então é isso aí. Encerro mais um episódio por aqui. E fique com o Newcastle aí em primeiro colocado, sem a gente jogar, só simulando as partidas. Esse é time bom. Então, um grande abraço do Mu. A gente se vê em breve. Falou, até mais. E fui. E olha só os outros semifinalistas ali. Eu não sei. Eu acho que a Inglaterra não vai passar. De qualquer modo, vamos tentar enfrentar aqui a seleção espanhola que fez um vexame na Copa do Mundo, galera. Eu estava apostando que eles iam chegar até as semifinais e me decepcionaram. De qualquer modo, vamos tentar eliminar eles agora nas semifinais também. Só que dessa vez pela Euro. Que bola, galera. Está lá já no ataque. Tentou o Cristiano Ronaldo. Está na cara do gol. Não dominei, bati de primeira. Bateu muito mal. Ganhou. Tentou ali para a Dani. Que bolão. Dani já...